Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje temos um convidado, o grande Nico e o Thiago do Duplo T, que vão nos falar do grande projeto que uniu as duas celebridades à música provincial e nacional. E, por sinal, a música promocional saiu já esta semana. Então, nos cotas, nos manos, nos pilhas, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa noite, Paulo. Boa noite, família. Aqui fala o nosso boi, Gabriel, o grande Nico, a.k.a. o persistente arma secreta do rap. Estamos aqui neste magnífico programa Paz e Amor. Bem. Grande Nico, Thiago, seja bem-vindo. É, muito boa noite ao nosso portão. A noite aos que nos acompanham neste momento. Aqui eu te agrade o dobro do pé. Muito obrigado. Disposição boa. Disposição. Paz e amor. Amém. Amor e igual. Para preparar. Com a graça de Deus, temos quase 99% do projeto feito. Estamos aqui bem dispostos para anunciar o lançamento da mesma música do projeto, nominado Linga, o Pange, o Ovo. Esse projeto que está sendo feito por nós, o grande amigo que o Thiago é muito bom ter. A pedido dos nossos fãs, não preferimos juntar uma aqui ao agradável. Isso aí, Linga, o Pange, o Ovo. Faz o teu trabalho. Por que do nome Linga, o Pange, o Ovo, Thiago? Nós escolhemos esse título para a música, porque nós queremos com esse projeto incentivar o público, é para ir à luta, para me incentivar o público, é à luta, a dedicar-se nos seus trabalhos, visto que é daí onde vem o pão, para o sustento de cada dia. Então, não vale a pena os desperdícios que a gente faz, não vale a pena irmos naquela área. Então, porque somente com o trabalho, a gente vai dignificar o nosso dia a dia. Então, esse é mais, é uma música, é mais para esse ativar o público. É, é muito bom. E o grande amigo, ontem, depois nós publicamos, porque nós estávamos para lançar uma música, há um seguidor que disse assim, por que são se unidos os dois, a não ser com outra pessoa, o grande amigo, o Thiago, só os dois, ou porque andam juntos, ou são amigos, o que se passa? Obrigado. É, é para dizer que a nossa união, é, só devemos agradecer a Deus a princípio, porque tudo está acontecendo naturalmente. E se Deus quiser, que nesse projeto encontremos mais outra pessoa, vamos em novo, isso não vai depender de mim, não vai depender de Ele. De tal forma, nós nos juntamos, que não dependeu de mim, não dependeu de Ele, e nunca tivemos pensamento de fazer um projeto desse, mas de, a pedido dos nossos pais, e, na graça de Deus, está aqui o projeto. Isso não depende muito bem de nós. Como é só um projeto, é simplesmente um projeto, não é um louco. É simplesmente um projeto, que o mesmo projeto, ainda vai dar o que falar, então, não tem muita coisa a aportar, em que, no mesmo projeto, temos as pessoas também de fazer o lançamento de um CD. E, no mesmo projeto, não tem muita coisa, não tem muita coisa a aportar, mas o CD, bem, é de sair, a montar data. É uma prática, e certamente nós vamos ficar com o nosso lado. Nós não temos um nível, queremos ainda dar data para o lançamento do CD. Mas que será uma realidade, é que nós vamos fazer o lançamento do CD, do projeto e do palco do outro, sim. E quais são as linguagens novas, ou o que de diferente, vamos encontrar nessa música nova, que vai ser lançada para a música nova do projeto, ou do projeto da música nova. Nós sabemos que os dois fazem um record, mas um record diferente, como todos falam, fazem música social, mas o estilo é quase o mesmo, é diferente. O que estamos encontrando de diferente nas duas cabeças do outro? É para dizer que, nesse projeto, principalmente a música língua, que já será apresentada amanhã, traremos mensagens, tipo, vamos incentivar aquelas pessoas que têm aquele emprego, que muitas vezes não tem sido valorizado. vamos incentivar os motores que é louco do papado, vamos incentivar as mamães de mulher, vamos incentivar os cobradores, os motoristas, e vamos ainda também, tratamos também, incentivamos a juventude, para poderem ter mais paixão com o trabalho. porque, se tu parares para ver, na rua, atualmente, o índice da maluquice está sempre subido. E, de um tempo para cá, temos estado a notar que os que estão mais com essa decisão da maluquice, são mais non-jovem. E, dificilmente, tu vêes jovem, o mais velho, é possível, mas são mais jovens, malucos, na rua. Isso é por causa de quê? Porque outros pensaram em ser rico muito rápido, outros ficaram malucos, outros pensaram em ser rico muito rápido, não conseguiram, pronto, pegar em município, ficaram malucos. E outros pegaram, que era o tipo roubar, coisa alheia, ficaram malucos. E, pronto. Também falávamos de alguns bagueres, que também não têm sido valorizados, é grande profissão, falávamos muito dos zumbelos, dos embaixadores, falávamos também daquela gente, que tem mesmo que trabalhar, porque há muita gente que está lá nos governando, eles dão um conselho, muitas vezes é para façam isto, isto, mas nunca vão dizer para lá, para tu seres, para tu ter isso aqui, eu tenho, que has que vir trabalhar aqui comigo, nunca nos chamam para trabalhar nos governando, é mais ou menos isto que nós vamos trazer, nem estamos nos animando. E é mais ou menos, para quem tem estado a seguir na rede, as nossas músicas, tanto faz a solo, agora vamos aprender essa música, assim já do projeto. O nosso objetivo, nós temos sempre aquela missão de trazer músicas que, realidades, que a malta vive. Exatamente, é isto. para que a gente sobreviva até, essa razão de que nós não podemos jogar, aprender a música como principal, sustentando. Nós fizemos a música, por paixão, mas paixão mesmo, porque as pessoas que começaram já a ouvir, o nosso trabalho, não querem parar de nos ouvir. Essa é a razão de que, a gente não para, não queremos parar, estamos a fazer música. se para eles, para mim, é o que me diz, quando o mundo não ia cantar, o meu pai já era novo. Hoje em dia, o meu pai já era novo. Então, para fazer essa comparação, para me dar, é o que fala. A música, a música, aqui no Amo, temos a primeira certeza, aliás, posso, quero, quero dizer, que já, nos últimos dias, vem vindo a melhorar, um pouquinho, ainda assim, é o suficiente para que a gente, vai no viver dela. Sim. Quer dizer, não é possível, a música não se vive, sobrevive-se. Porque, o músico, tem que saber, que cada um tem um talento, e um dom. o que que quer dizer? Posso até ter o dom de trabalhar, mas, de cantar, mas, tem que ter o talento para trabalhar, porque nós sustentamos a música. Então, nós cantamos, porque temos isto no sangue, nós cantamos, porque Deus nos deu esse dom, só estamos aqui, até o momento, por isso. Aqui, a música, não vive-se, não, 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 limpo para o meu outro. Limpo para o meu outro, a quanto? Sim, sim, porque ontem, um seguidor diz assim, onde se juntou o grande amigo, o Tiagão, foi por juntar, um famoso, mas um famoso, para fazerem mais dinheiro ainda, não é verdade? Até porque, a nossa justão, não foi muito pelo dinheiro, mas, quer dizer, que nós olhamos na classe, uma classe desfavorável, quando poucos olham, não fizemos isso de coração mesmo, para incentivar, as pessoas atrapalhavam, incentivavam, não havíamos muito confinamento, quando as pessoas, mesmo se não tendo natal, eram obrigadas a ficar, trancadas, com o público. Sim, agora, chegou o momento de redobrarmos o esforço, para recuperarmos, aquilo que perdemos durante a pandemia, então, é importante incentivarmos as pessoas, porque muitos também, perderam o ritmo de trabalho, para aqueles confinamentos, perderam o ritmo, nos ficaram um pouco mais relaxados, nos ficaram um pouco acomodados, e já não se esforçam como vivimos, então, queremos incentivar, a ideia foi mesmo, incentivar as pessoas, a trabalhar, e, quer dizer, nós queríamos experimentar um pouquinho, as duas vozes na mesma música, as duas vozes na mesma música, quando eu ligo um projeto, onde eu irei a fazer um pouquinho de Grande Mico, e o Grande Mico faz um pouquinho de muita música. Tchacão, o Grande Mico, esta música, estará disponível, para todos, ou primeiro, será um pouco de vídeo, de WhatsApp, ou já de uma disponibilidade para o grupo? essa música, estará disponível, para todos, quer dizer, amanhã, dia 1, a música vai ao ar, e, pronto, depois, vamos apresentar a música na rádio, vamos disponibilizando, para os vozes, vamos enviar para as pessoas próximas, por via do WhatsApp, e, pronto, esperamos que também, vocês nos ajudem a espalhar, nós precisamos da música, chegue, desculpe, só que é só para ficar, não, não, a música vai ao ar, ou já foi ao ar hoje, a música foi ao ar, ou foi ao ar hoje, mas fica aqui, qualquer um pode, sim, então, Deus quiser, se quiser, vai chegar na boa, é, é verdade, é importante, então, para já, vamos falar uma pequena brincadeira, daqui com os nossos grandes, nossos grandes músicos, Grandenco, aqui no Angle, na faixa etária, Grandenco, que já está a cantar em 2002, não, não sei como já está a cantar em 2002, mas, pelo menos de 2015, a 2023, qual é o artista, que mais trabalhou, neste período, e pode dar sem cristal? Pronto, há muitos bons músicos, que trabalharam, mas, para mim, quem mais trabalhou, é o meu grupo, que está aqui, no meu lado direito, Tiago, Tiago, trabalha muito, esse camarada, não por ele estar aqui, presente, é porque, é por eu estar, ter acompanhado sempre, a trajetória dela, eu tive o tempo para ele, não importa a jogação, é o mesmo do coração, Tiago. Valeu. Eu me parece que estaria, a, 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 a falar a mesma coisa, a repetir a mesma coisa, mas, para nunca morar, que, no dor, sozinho, até atingir, o lugar em que ele atingir, no incêndo escoromoso, no que nós passamos, no incêndo escoromoso, eu acho que, grande, muito, é, 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 e, se tivesse uma caravana, que está por contraste, que, às vezes, os outros, que tivesse, o apoio para os outros, carregam, acho que faria muito mais, e para terminar, com a nossa entrevista, o grande amigo, qual é a recompensa que você dá para a festa, para os irmãos e servidores? Muito obrigado, a pessoa, por acreditar em mim, agora, quer acreditar em mim, tem que acreditar também, o que agamos, porque o projeto, ainda em mim, vem a mim muita boa coisa, só tem um pouco de mais calma, como sempre tiver, o projeto virá com 15 faixas musicais, tem mais uns, outros produtos, que farão parte do projeto, para não falar muito, e para quem quiser, é, ter o projeto, que agamos do que tem, grande, é só contactar, 923, 95, 54, 79, ou então, ligar para, o número, o que ele vai dizer agora, que é 26, 40, a gente é o ano, 73, e, para a França, eu digo, ocupado. Eu só estou aqui, porque vocês permitiram, estamos aqui hoje, porque vocês deixaram, que a gente, chegasse até aqui, então, vocês têm valor, porque tem preço, a gente compra, e vocês têm valor, dinheiro, de compra, não, continuem a seguir, continuem a seguir, nosso trabalho, tudo faremos, também, é um ponto de novo, nos decepcionais, estaremos sempre com o outro. Muito obrigado. Para terminar nossa entrevista, vou pedir alguém, amigo, para fazer um pequeno, felicidade de áudio, do governo. Onde é que estamos? Novo teatro da cultura. Vocês já sabem, o projeto Língua Pando Oro, está em altura, umas duas, três, e dessa vez, que eu penetro a vocês, o camaramé está filmado, é grande amigo aqui, atrapalho. Eu vejo aqui o Mano Auro, com uma folha branca, grande amigo nesta cena, tipo lavanca. Eu estou a ver o meu tropa, do Mati Berlade, e grande amigo aqui, emendrame. Eu estou agora aqui, do Marraxique branca, grande amigo aqui, basa, basa, até dar um toque de dança. Eu vejo aqui, agora estou aqui com o cajado, e grande amigo, demonstro nessa cena, vou sair voado. Muito obrigado, a todos que nos seguiram, a gente nessa página, aqui no nosso canal do YouTube, Daniel Mingo, e Tiago Alves, muito obrigado, pelo nosso convite, eu sei que depois da música sair, sempre me chamaremos, para dizer, como foi o feedback, da música Mônica, e para ir também, a música está na descrição, desse vídeo, é só ir lá, clicar no link, e baixar. Bye bye, até a próxima. Língua Pando Oro, Viva! Língua Pando, E aí Língua Pando,